Gente, tô aqui pra fazer aquele início de vídeo, né? Mostrar as fanart que vocês fazem aqui, ó. Ó as fanart aqui, ó, de vocês. É, tem o cara de cá. Agora eu sou o Luffy, cês tão vendo? Agora, ó, já tinha eu de Luffy, ó. Ó a fanart deu aí, ó. Ó eu ali, ó. Dá um zoom aí, editor. Ó lá. Viu? Eu já era o Luffy há muito tempo. Então faz sua fanart pra aparecer aqui no início. Beijo. Entra no clube do saguinho, o link tá na descrição. Tchau. O capitão tá à disposição mesmo, acabei de acordar. Bom dia! Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Peraí, o que que é isso? Eu sou o capitão. Eu sou o capitão, o que que cê tá falando? Eu sou o capitão. Você tá no meu navio e você tá se chamando de capitão? Eu sou o capitão desse navio. Eu sou eu. Você não é o capitão. Eu sou o capitão. Quem tava dormindo no quarto do capitão era eu, então... Eu sou o capitão. Você só dorme lá, você só é preguiçoso. Eu que faço as tarefas. Eu sou o capitão. Você limpa o chão. Eu sou o capitão. Um abraço. Eu sou o capitão. Você não é grama, não precisa limpar o chão. Precisa sim. A dona Neuza vem aí amanhã. Seu lixo. O almoço tá servido. Você vai querer comer? É o quê? Que... O almoço tá servido. Você não quer comer? Eu quero. Eu quero. O que 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 tem? Você quer comer, o sope? O almoço tá pronto. Vamos pra cozinha comer. Vocês se sirvam. Vamos comer. Eba. Eu vou te deixar comer com o capitão, que sou eu, tá bom? Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Corre. Ai, me dá um alvoio. Me dá um alvoio. Eu amo como a senhorita Nami fica brava. Cadê a comida? Eu vou pra cozinha, seu lixo. Eu vou pra cozinha. Tchau. Eu acordo, capitão. Não, eu só... Para de chutar o Zoro. O Zoro, tá tudo bem. Eu não vou mais deixar ele chutar, não. Ó. Você não me chuta, hein, seu filho da puta. E você não fala mais que você é o capitão também, não, hein. Mas eu sou o capitão. Zoro, quem é o capitão? O Zoro. Filho da puta. Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Vim pra ilha logo. Vamo pra ilha. Cês querem ir pra ilha? Cê falou que tinha comida. Cês querem ir pra ilha? Tá na cozinha. Cadê a comida? Deixa eu falar. Deixa eu falar que eu sou a porra do capitão. Vamo pra ilha. Festa na ilha. Turururu. Festa na ilha. Festa na ilha. Festa na ilha. Ah, quem é que vai levar a gente pra ilha? É o capitão? É o capitão que faz isso, é? É tu. É o capitão, é? Rufi, Rufi. Tá falando sozinho? Hã? Tá falando sozinho? Tô. Não, tá tudo bem. Você tem esquizofrenia, algo do tipo? Eu sou o capitão. Esses dias. Tá delirando, achando que é capitão. Quando eu sou o capitão. Eu sou o capitão. Fica quieto, Sop. A senhorita Nami concorda comigo. Eu não concordo, você tá delirando. Eu não ligo pra você. Eu sou o capitão. Chegou o gado. Chegou o fumante. Senhorita Nami. Chegou o fumante. Me lá. Vizinho. Fala, Azur. Pra onde a gente vai? Nesse navio, nesse cruzeiro do amor. Pera, pera. Não, ô seu maluco. Pera. Não é essa ilha, não. Não é essa ilha, não. Não é essa ilha, não. Eu sou o capitão. A gente não vai parar nessa ilha. Você me escutou? A gente vai parar nessa ilha. É a próxima ilha, eu tô dizendo. Eu tô parando no navio, me escutem. Não, não, não. Não é pra parar, não. Ai. 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 Caralho, o Sop bateu na porra da ilha, mano. Desgraçado. Aê. Tesouro. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente bateu na ilha. Desgraçado. Eu falei pro Sop que eu sou a merda do capitão. Você já viu, eu puto? Você já viu, eu puto? Eu tô puto. Eu não fico puto e eu tô puto. Mas eu diria que foi sorte. A gente foi parar na ilha paradisica, olha. Nossa, essa ilha é bonita. Não, ninguém se machucou. Ó o Hammert. Ó o nosso Hammert. A gente comprou esse Hammert na OLX. Quem é que tá na ilha? Ah, não. Tem um palhaço ali. Luf, nos encontramos de novo. Você não pode temer a mim. Você tem que temer a mim. Falei errado. Eu sou o Buggy, o palhaço. Lembra de mim, Luf. Você vai fazer piada pra gente? É, eu... Eu contratei pra... Pra fazer... O que? Piu, essa é a piada. Uma bosta. Luf, o que você tá fazendo aqui na minha ilha? Eu vim em busca da depressão. Pra você fazer uma merda dessas piadas. Desgraçado de um palhaço. Você cala a boca. Você cala a boca. Essa ilha aqui não é sua, não. Essa ilha aqui não é sua, não. O que você tá falando? É a minha ilha. Você parece a Hatsune Miku. É, eu vou falar que eu gosto dela. Ih, olha lá. Olha lá. Ih, olha lá. É o palhaço e o fumante. Ih, olha lá. Ai, corre. Vambora. Sai, sai. Olha o palhaço. Valeu. Piratinha que estica. Piratinha que estica. Não viu o meu pênis ainda. Aê, tô escondido. Cheguei aqui na Amazônia. Tô na Amazônia. Luffy na Amazônia. Será que eles estão me procurando? Será que eles estão me procurando? Olha lá. Eu tô vendo eles. Eles estão... Eu acho que eles estão fazendo uma tocar pra mim. Parece que... Eu vou... 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 Ai, corre. Ele é louco. Eu achei que ele não era capaz, mas ele pulou em mim. Chega de correr. Eu não aguento mais correr. Minha perna não aguenta mais. Sai daqui, fumante. Falou. Tô preso. Não tenho saída. Ai, eu fiquei preso. Eu tô preso. Eu tô preso. E aí, Luffy? Vocês vão me agredir. O que vocês querem? A gente vem aqui pra te dar um cacete. Eu quero só te bater. Ele quer te levar preso. Você vai me bater? Deixa eu só fazer uma coisa antes. Você vai me bater? Deixa eu só fazer uma coisa antes. Bate nele. Ai, ai. Pera. Corre. Pera aí. Mano. Vai, galera. Vamos mais um pouco. Vai, corre mais um pouco. Eu acredito em você. Vai. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Você consegue correr grande. E você é um palhaço. Vai, vamos. Olha o cara saindo dali. Ele acabou de acordar, aparentemente. Ó, o Zoro. Zoro. Vem aqui. Vamos correr um pouquinho. Você não querer pegar o Zoro também? Vou pegar o Zoro. Eu vou pegar ele na porrada agora. Virou putaria. Eu vou correr, família. Vamos que vamos. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que peça. É óbvio que você não consegue me capturar. Toma um bom capitão do navio. Eu. Ih, caralho. O Zoro. O Zoro. O que você parece ter o mesmo dublador que eu? Corre, Zoro. O que tá rolando aqui? Eles vieram pra me bater, mas aí eu fiz eles correr e eles não aguentaram. Aí agora eles estão putos e querem matar vocês. Vamos se divertir. Eu tô comendo. Você só dorme e joga sinuca. Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu tenho duas espadas. Três. Quatro. Contando com essa daqui embaixo. A espadinha aí corta pros dois lados, hein, Zoro? Um momento, Luffy. Eu sou o capitão do navio agora. Eu sou o capitão. Você está preso, Luffy. O cara esqueceu que eu sou de borracha, família. Ih, cadê aquele cara? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha o Hammert. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Ele achou um tesouro. Não, não. Minha espada. É minha. Eu sou o capitão. Me dá. Ai, eu sou. Me dá. Eu sou o capitão. Volta aqui. Me dá. Me dá. Eu tenho que ficar com o tesouro. Vem aqui. Vem aqui. Não. Olha o gado. Olha o gado. Por que você não faz comida ao invés de ficar apaixonadinho, hein? Que eu tô com fome. Você não vai calar a sua boca. Você não vai comer nada pelas próximas uma semana. Pelas próximas uma semana. Você é bem burro, né? Opa. Me dá. Não, é meu. É meu. Vem sucesso. Ai, veio o gado. Nossa, Brook. Ai. Ai, eu tava com tanta fome. Ai, que gostoso. Que gostoso. Vem aqui, Brook. Baixa aqui um pouquinho. Baixa aqui. Ô, Brook. Você acha que você consegue fazer o Sanji fazer um almocinho pra mim? Eu tô morrendo da fome. Eu tô morrendo da fome, Brook. Eu acho que ele fez. Eu tô magrinho, viado. Aqui, cadê meu bucho? Cadê o meu bucho? Você tá quase igual eu, hein? Olha como eu tô magro. Olha pra... Eu não quero ficar igual você. Eu quero comer... Arranja a comida. Por favor. Ih, ó. O Sanji deixou ali, ó. Cadê? Meu Deus. Era pra todo mundo? Era, né? Era. Agora não é mais. Me dá. Me dá. Fez pra todo mundo. Por que você tá comendo sozinho? Fez pra todo mundo. Caralho. É tudo meu. Sai, Zoro. Não encosta. Eu vou pegar a sua espada. Eu vou pegar na sua espada. Pega. Eu tenho mais quatro. Nossa, que lugar bonito, hein, Zoro. Tive uma ideia. Que ideia? Eu vou cochilar. Agora? Aqui? Não, peraí. A gente precisa voltar pro barco. Não. Peraí, Zoro. Você não tá entendendo. Zoro. Calma aí. Zoro. Zoro. Eu tô falando. Zoro. Peraí. Cê... Cê do... Cê... Zoro. Z... É... Zoro. É... Zoro.